Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 80% dos atendimentos em unidade de saúde de Belém são pacientes com virose. Grupo de teatro de Santa Isabel realiza Paixão de Cristo. Pesquisadora do Museu GELD ganha prêmio da Ocídio Jurandir de Literatura. O centenário de Dom Alberto Galdêncio Ramos. Hoje é terça-feira, 31 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. No bairro da Sacramento, aqui em Belém, 80% dos 70 atendimentos diários são de pacientes com sintomas de virose. O período de chuvas intensas pode contribuir para o aumento desse número. Há mais de uma semana com dores no corpo, tosse e garganta inflamada, Luzia não aguentou mais ficar em casa. Veio ao posto de saúde. Ficou em casa, tomando remédio caseiro. Eu falei para você, né? Eu fui na família saudável e tomei a medicação de lá, minha macina adiantou. Aí eu vim aqui na emergência, porque a minha filha sempre vem aqui e é muito bom, entendeu? Aí tomou logo remédio injetável, né? Para ver se melhora. Porque eu passo mais de uma semana com muita febre, dor de cabeça, dor no corpo. As viroses respiratórias acometem o paciente por até uma semana. Geralmente é a febre, é a tosse, a dor de garganta, são sintomas mais comuns que o médico vai verificar, vai dar uma assistência maior para essas pessoas. Pacientes idosos, crianças e gestantes estão mais suscetíveis à doença. Dona Judite, além dos 73 anos, ainda é asmática, o que agrava o caso. Eu só fico a gripe, pode me dar logo a crise de asma. Sinto o meu pé, tô com a respiração e eu fico desinquieta. Por todas as unidades de saúde de Belém, aumentou os casos de viroses. Aqui na unidade de saúde da Sacramento, 80% dos pacientes atendidos apresentam o quadro de virose. O setor de urgência e emergência funciona 24 horas e recebe pelo menos 70 pacientes que apresentam este quadro. Nós estamos fazendo um atendimento, houve um aumento significativo na questão do atendimento, por causa da virose, mas eles estão todos sendo atendidos, sendo encaminhados. Em alguns momentos, quando a gente não tem um atendimento mais especializado, a gente encaminha esses pacientes a centros mais especializados, com mais recursos que nós. Para prevenir, além da vacina contra o H1N1, é possível tomar medidas simples. A etiqueta respiratória, tá usando lenço descartável, tá lavando as mãos ao tossir, ao espirrar, evitar locais aglomerados e manter repouso para ter uma recuperação melhor e mais rápida. Confira agora como fica a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o dia amanhece nublado, com possibilidade de chuva. O termômetro marca a mínima de 23 graus e máxima de 33. Em São Luís do Maranhão, o dia estará nublado e encoberto com chuva. O termômetro marca a mínima de 25 graus e máxima de 32. E em Macapá, no Amapá, o tempo será nublado e encoberto com pancadas de chuva. O termômetro aponta a mínima de 24 graus e a máxima de 32. A Justiça Eleitoral deverá cancelar os títulos de 60.230 eleitores que não votaram nas últimas três eleições aqui no Pará. E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, desse total, 11.779 pessoas são aqui da capital. A orientação é que os eleitores que tiverem dúvidas sobre a sua situação e não disponham de tempo para ir ao cartório da sua zona eleitoral, acesse o site do TRE para consultar a situação com o número do título ou pelo nome completo e data do nascimento do eleitor. A exigência de extintores ABC obrigatórios como item de segurança nos veículos só começará a valer a partir do dia 1º de julho. O motivo da prorrogação do prazo é a falta do produto no mercado. O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou por mais 90 dias a exigência dos novos extintores ABC nos automóveis. Sendo assim, o componente com validade maior de cinco anos será exigido a partir do dia 1º de julho. Segundo o CONTRAN, o motivo para essa prorrogação é a falta de equipamento de segurança para a venda no mercado. Válida para todo o país, a regra inclui vários tipos de automóveis, entre eles carros de passeio, utilitários e triciclos de cabine fechada. O curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará abriu inscrições para os cursos livres de canto coral, flauta, violão e teclado. A iniciativa faz parte do projeto Música na Comunidade e quem tem informações é Caroline Guimarães. As oficinas fazem parte de um projeto que já existe aqui na Universidade há muitos anos, que é o Música na Comunidade. Para falar sobre todas essas oficinas, está aqui ao meu lado a professora Sidney Asobrinho, que é professora do curso de licenciatura plena em música aqui da Universidade. Professora, muito obrigada por conversar conosco. As inscrições já iniciam hoje? Isso. A todos aqueles que estiverem interessados em participar das nossas oficinas, hoje, as inscrições estão abertas e nós temos várias oficinas que estão sendo ofertadas, entre elas a de flauta doce, que é a partir de 8 anos, de 8 a 13. Temos violão, flauta transversa, que é a partir dos 12, teclado também. E para os que já são mais crescidinhos, a partir dos 16 anos, nós temos teoria musical e canto coral para adultos. Não precisa que você já tenha conhecimento musical, apesar de que, violão e teclado, nós temos nível iniciante, médio e avançado. Então, você pode fazer escolha desde que você já tenha uma iniciação. Quem ministra essas oficinas, professora? As oficinas, elas são ministradas pelos nossos estagiários, que é uma parceria com a Coordenação de Estágio Supervisionado. E nós costumamos supervisionar, orientá-los, e eles tomam a responsabilidade de ensinar, de passar esses conhecimentos a essas pessoas que estão com essa vontade de aprender a tocar algum instrumento ou a cantar. Agora, as oficinas são voltadas também para crianças. Nesse caso, quais são os documentos necessários? E em todos os outros casos. Quem quiser vir aqui se inscrever, que documentos deve trazer? Tipo, a princípio, basta o RG, e só traz um comprovante de residência, só para a gente saber o público que nós estamos atendendo. Basta. E se direcionem até a sala de recitais, que fica aqui na UEPA, no Centro de Ciências e Educação, no quarto bloco, no térreo, é só ir lá, que lá estarão sendo feitas as inscrições. E essas aulas, essas oficinas, acontecem durante o ano todo para essa turma que vai se formar agora? Isso. Essas pessoas que estão se inscrevendo nesse momento, elas terão as suas aulas aqui mesmo na instituição, ou pela parte da manhã, ou pela parte da tarde, e à noite, no caso de teoria musical e de canto coral. Essas duas são à noite. são feitas aqui mesmo na UEPA. E tem até final de junho, a gente está aqui. A gente costuma terminar o semestre apresentando o resultado das oficinas. E todos aqueles que quiserem continuar podem permanecer até o final do ano. Se houver desistência, a gente abre novamente para o segundo semestre. Lembrando que esse projeto faz parte da universidade, é uma maneira de compartilhar todo o conhecimento aprendido aqui, também com a comunidade. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. No último final de semana, o Vero Peso completou 388 anos. Os chamados Jogos do Vero Peso, que traduzem o cotidiano dos feirantes, fizeram parte da programação que marcou as comemorações. Os participantes estavam empolgados com os jogos e com a torcida animada. Foram sete modalidades disputadas. Cada prova realizada mostrou um pouco do trabalho dos feirantes. E segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, as provas foram escolhidas pelos mesmos. A ideia já existe, nós apenas estamos resgatando o procedimento que já existia e a cada ano aperfeiçoando e fazendo uma festa cada vez melhor. Sem dúvida a escolha é compartilhada com os feirantes. Os donos do Vero Peso, é eles que escolhem, porque eles são os que estão aqui no dia a dia e eles têm toda essa liberdade de escolher as provas de como fazer. Os Jogos do Vero Peso acontecem há seis anos. São 120 feirantes de atletas que mostram a sua habilidade com os produtos comercializados. A novidade deste ano foi a prova de empacotar e empilhar ovos. E quem foi mais ágil levou a melhor. Começando! As provas de descamar e nipar peixe, descascar castanha, beber açaí com camarão e farinha, além de descascar e cortar abacaxi, foram as provas mais animadas. E até quem não trabalha com a venda do produto participou dos Jogos. Eu mesmo no trabalho, meu marido, né? Mas eu ajudo ele. A gente trabalha com fruta. Mas o abacaxi hoje que eu vou cortar, né? Mas eu não tenho experiência. Os Jogos do Vero Peso é diversão garantida para feirantes e visitantes. É muito divertido ir ver aquele que tem mais habilidade, né? Porque tem uns que só é enrolente, outros não tem habilidade mesmo. Dá para a gente ficar com frio e não perder muito tempo, né? O tênis descascar, ficar e enrola. E assim não, aquele marido de gerente não perde muito tempo. Olha, uma iniciativa do prefeito Zenaulo Coutinho que seja, assim, uma iniciativa bem, bem, assim, legal para integrar todo mundo, fazer com que a rotina diária se torne uma competição nesse dia. E essa competição que vocês estão vendo aqui que dá todo o glamour e a reverência do Vero Peso. Três, dois, um. Um aterro sanitário que está em funcionamento há cerca de um ano pode estar poluindo o solo e a água da comunidade rural no município de Altamira, no sudoeste do Pará. O caso foi denunciado ao IBAMA e ao Ministério Público Federal e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O aterro é uma das condicionantes da usina de Belo Monte. O MPF recomendou que o PAC, a empresa Norte Energia e a prefeitura de Altamira tomem medidas e que o local seja monitorado diariamente para evitar a proliferação de aves que podem colocar em risco as atividades do aeroporto de Altamira. O secretário municipal de meio ambiente disse que a área passará por adequações. No último sábado, a população do município de Santo Isabel, na região metropolitana de Belém, participou da Paixão de Cristo. Uma grande organização foi montada para o espetáculo. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Castanhal. Certamente algo muito maior do que o espetáculo cênico. De hoje em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pois conta a história que há mais de 2.015 anos renova a fé cristã. Aquele que quis ir encontrará a luz. Para resgatar a narrativa tão arrebatadora, oito atores de renome nacional foram convidados pelo diretor de Santa Isabel, Wagner Jr., para representar os atos que marcaram o mistério da morte e ressurreição de Cristo. Um dos atores convidados foi Carlos Machado, que representou Pilatos, e Leonardo Midori, no papel de Jesus Cristo. Uma estrutura de luz, figurino e som foi montada no estádio de futebol da cidade e ajudaram a dar mais realismo ao espetáculo. E o público pôde acompanhar tudo assim, bem de perto. Cenas como a tentação de Cristo, a presença de Jesus frente à indiferença de Pilatos, os momentos de agonia de Cristo na crucificação e a glória da ressurreição para o Pai prenderam a atenção do público ao longo de duas intensas horas. Horas que foram além da contemplação de um espetáculo, que possibilitaram um encontro particular com Cristo. Esta foi uma das grandes propostas da igreja com o espetáculo, realizado pela Diocese de Castanhal e pelas paróquias da cidade de Santa Isabel. Na verdade, eu não me preparei para um espetáculo tão grande como esse, mas a providência de Deus foi maior ainda, de modo que já tão perto da realização dos espetáculos, portas se abriram, pessoas começaram a se unir a nós, colaborar, e aí vocês viram, vocês que participaram, viram a beleza deste espetáculo de evangelização. Pelo menos 140 atores locais ajudaram a compor a cênica em oficinas que aconteceram desde o início do ano. A preparação de atores também envolveu profissionais da própria região de Castanhal. A alegria é muito grande, em primeiro lugar, de estar participando de um elenco, de uma grande peça com atores maravilhosos que vieram contribuir para a nossa paixão aqui em Santa Isabel. E assim, é muita emoção, me sinto muito honrado, foi um privilégio contracenar com atores de tão alto nível e acabamos vendo o potencial que é o teatro para a nossa região. Um espetáculo que coroa o esforço de inúmeras pessoas e que já nesta primeira edição mostra que tem tudo para dar certo e para ficar. Assim como Jesus falou, continuem com a minha palavra e com a verdade, os artistas estão aqui para falar, olhem para vocês mesmos, vocês são maravilhosos, o povo é incrível, as pessoas são muito carinhosas, eu fui muito bem recebido, são meus irmãos, a primeira coisa que eu falei, eu vou precisar muito da ajuda de vocês e contem comigo também. A gente fez um espetáculo lindo, muito lindo, obrigado à Prefeitura, obrigado aos veículos de comunicação, obrigado ao Wagner Jr., todo mundo mesmo, gente, é muito cansativo, vocês podem ver que eu estou esgotado aqui igual todo mundo, mas a gratificação é imensa e poder trabalhar com esses personagens, com essa história, não é mesmo? É realmente muito intenso. E você acompanha ainda nesta edição, pesquisadora do Museu Guilde ganha prêmio da Alcídio Jurandir de Literatura, o centenário de Dom Alberto Galdêncio Ramos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de literatura. Na última semana, foram premiados os escritores contemplados pelo prêmio da Alcídio Jurandir de Literatura Regional. Na categoria Crônica, a vencedora foi a pesquisadora do Museu Guil de Lourdes Gonçalves Furtado. Ela conversou com Larissa Cristina sobre o livro intitulado As Memórias de um Tempo Quase Ontem. Marcos, esse é um trabalho inédito na carreira da Lourdes Gonçalves Furtado, isso porque ela é antropóloga e pela primeira vez faz crônicas sobre o cotidiano de Belém do Pará. E esse cotidiano tem um recorte bem específico, não é, Lourdes? Ele trata principalmente essa década de 50, 60 aqui na nossa capital. Bom, esse livro, ele surge de uma ideia como qualquer pessoa que gosta de acumular informações, eventos, ideias e vai ficando, você vai jogando aí dentro das suas gavetas do tempo, não é? E ele surge justamente em momentos principalmente quando você está em momentos de vagação ou na sua casa ou principalmente no meu trabalho de campo em viagens se coloca muito tempo assim de viagem, por exemplo, entre uma vila e outra no meu trabalho antropológico, né? Eu aproveito esse tempo, eu estou no barco, vou escrevendo, vou anotando alguma coisa, mas vou buscar também lá atrás na minha experiência de uma vida dentro de Belém, numa vida também passada no interior, não é? Na ilha do Marajó principalmente, onde eu tinha familiares e essa 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 ideia ela acaba tangenciando o meu trabalho, não que seja um trabalho ligado diretamente à minha profissão, mas ele está ligado no momento, dos momentos de folga, dos momentos de divagação, do meu tempo livre. Então, esse livro surge também buscando a vivência das pessoas da minha vizinhança, da vida de Belém, do comércio, da vida da cidade, das relações pessoais, das relações comerciais, né? E dessa dessa interconectividade entre o mundo de fora e o mundo de dentro, ou seja, o mundo de Belém e o mundo de fora, o mundo do interior. Agora, Lourdes, o livro usa como temática as memórias de um passado quase ontem. Por que esse passado quase ontem ainda é uma realidade muito presente na nossa cidade? Boa pergunta, Larissa. Um passado quase ontem. A voracidade do tempo é tão presente, é tão real, que você vê que o tempo passa tão rápido e que você vai contar no calendário já fazem anos, 1950, 1960. Então, é um quase ontem porque eles estão presentes na própria memória sua, como na memória das pessoas, como na sua memória, na memória das pessoas que vão ler esse livro e vão identificar coisas que estão presentes hoje. Então, elas se atualizam, elas se ressignificam. Por exemplo, nós temos aí a história dos ônibus de Belém, a crônica dos ônibus de Belém. Você pode fazer um, traçar um parâmetro como era e como é hoje. Não é? A Feira do Pescado terá 10 pontos de venda aqui em Belém, Ananindeua e Marituba nesta quarta e quinta-feira. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca, o preço dos produtos será tabelado nos municípios da região metropolitana. Mas a oferta do pescado poderá variar de acordo com o local de venda. A feira também acontecerá em outros municípios do Pará. O horário de funcionamento será das 8 da manhã às 4 da tarde. Os pontos de venda podem ser consultados no site www.sagre.pa.gov.br. No último domingo, a procissão de ramos marcou o encerramento da quaresma. A Catedral de Belém no bairro da Cidade Velha ficou lotada. A procissão de ramos saiu da igreja de Santo Alexandre às 8 e meia da manhã. Muitos fiéis levaram seus ramos para receber a bênção do arcebispo Dom Alberto Taveira. Deus eterno e todo poderoso, abençoai estes ramos para que seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Após o momento da bênção, os fiéis seguiram em cortejo pela Praça Frei Caetano Brandão. A procissão de ramos é significativa na vida do cristão. É um significado muito forte nós como católicos, então é uma tradição, né, e que a gente tem com uma obrigação e participar todos os anos dessa caminhada, né, do domingo de ramos. O momento mais bonito talvez do católico, porque nesse momento a história comece, é uma história que não termina nunca, enquanto a gente acreditar que Deus existe, que Jesus foi importantíssimo nesse momento. O domingo de ramos é momento de recordar a entrada de Jesus em Jerusalém. Neste dia acontecem várias procissões em paróquias da Arquidiocese de Belém. O domingo de ramos também marca o início do período pascal. Nós temos muitas janelas para enxergar o mesmo mistério de Cristo. Hoje nós enxergamos a partir da entrada dele em Jerusalém e ele não entrou para ser glorificado simplesmente, mas sabendo que ia passar pela paixão e pela cruz. É assim que nós nos colocamos hoje, enxergando a vitória de Cristo, mas que passa pelo sofrimento. E queremos dizer a ele neste domingo de ramos bendito seja o nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Muitas famílias participaram da procissão. É muito importante a gente vir com a família para esse grande evento que a Igreja Católica proporciona para a gente. A caminhada seguiu até a Catedral Metropolitana de Belém com uma celebração eucarística encerrando a procissão. E ressuscitar com ele em sua glória por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Num domingo de ramos também comemora o Dia Mundial da Juventude e os 30 anos de instituição da Jornada Mundial da Juventude. Todo domingo de ramos por convocação de São João Paulo II e os papas inclusive o Papa Francisco continua a fazer isso nós temos nas dioceses a Jornada da Juventude. A nossa Jornada Arquidiocesana da Juventude neste ano será celebrada lá no Júlia Sefer com toda a juventude da Arquidiocese e refletindo sobre o tema que o Papa propôs para este ano bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus. A aproximação dos jovens não é uma coisa tão antiga na igreja é uma coisa bem recente então significa que isso mudou significa que todo dia que era antes não é mais significa que os jovens podem ter acesso a Jesus. A Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas até o dia 10 de abril para o Clube de Ciências as vagas disponíveis são para estudantes da educação básica a partir dos 6 anos que estejam regularmente matriculados em instituições da Rede Pública de Ensino aqui em Belém as inscrições podem ser feitas no horário comercial na sede do clube que fica no Instituto de Educação Matemática e Científica no campus básico próximo ao primeiro portão os responsáveis das crianças devem ter em mãos os documentos básicos. Minha dica de saúde para vocês hoje é sobre o controle da hipertensão arterial hoje a hipertensão arterial ela é tida como uma das maiores complicadores do nosso corpo quando não diagnosticada precocemente ela pode levar a várias lesões em nossos órgãos há necessidade de você identificar e tratar com pressão médica associada à pressão médica redução do sal redução do estresse redução de hábitos não saudáveis como enlatados e embutidos e outros derivados que contenham muito sódio então essa é a minha dica de saúde para vocês e nesta segunda-feira a igreja de Belém celebrou o centenário do sétimo arcebispo da arquidiocese Dom Alberto Galdêncio Ramos uma celebração eucarística na Catedral de Belém marcou a data a missa aconteceu na Catedral Metropolitana de Belém vários fiéis amigos e familiares que conviveram com o arcebispo estavam presentes durante a homilia Dom Alberto Taveira relacionou a leitura do evangelho com a vida de Dom Alberto Ramos por Dom Alberto Galdêncio Ramos cujo centenário comemoramos no dia de hoje cem anos do seu nascimento e nós estamos diante da história de um homem que aqui foi consagrado para servir apenas ao Senhor trata-se de uma vida dedicada consagrada somente a Deus coerente coerente com as escolhas feitas uma experiência única e especial antes da bênção final Dom Alberto e seus bispos auxiliares se dirigiram até o túmulo de Dom Alberto Ramos e lá fizeram um momento de oração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Dom Alberto Galdêncio Ramos foi um dos bispos mais novos sendo ordenado aos 33 anos foi co-fundador da Congregação das Missionárias do Coração Eucarístico era membro da Academia Paraense de Letras e do Instituto Histórico Geográfico do Pará além do Conselho Estadual de Cultura foi o primeiro bispo natural do Pará em Belém realizou grandes trabalhos pastorais e criou várias paróquias no estado Dom Alberto Galdêncio Ramos recebeu várias homenagens em comemoração ao seu centenário Um paraense que amou a igreja e dedicou sua vida ao serviço da fé vamos conhecer nesta reportagem um pouco da história de Dom Alberto Galdêncio Ramos Dom Alberto Galdêncio Ramos nasceu no dia 30 de março de 1915 na cidade de Belém capital paraense desde muito novo mostrava a dedicação à igreja e o amor aos irmãos a infância de Dom Alberto Ramos foi como a de muitos paraensos no seio da família rodeado de amor e de carinho a mãe Dona Aurora foi quem catequizou ele e também seus outros nove irmãos o Alberto era o mais velho mas parece ter nascido com essa tendência de querer ser pai Dom Alberto Galdêncio Ramos estudou no colégio Paz de Carvalho e no colégio Nossa Senhora de Nazaré dos Irmãos Maristas ordenou-se sacerdote aqui mesmo em Belém no dia 1º de outubro de 1939 por Dom Antônio de Almeida Lustosa na Catedral Metropolitana mesmo lugar onde hoje está sepultado Música Foi secretário de Dom Jaime Cardel de Barros Câmara e vigário-geral de Dom Mário de Miranda Vilas Boas Aos 33 anos de idade foi eleito Bispo do Amazonas e aos 36 Arcebispo de Manaus Mas no dia 9 de maio de 1957 foi nomeado Arcebispo de Belém sendo o segundo paraense e o único belemense a ocupar o sólio Arquebiscopal de Belém Em 1981 Dom Alberto Ramos reabriu o Seminário Maior com os cursos de Filosofia e Teologia funcionando no Seminário São Pio X em Ananindeua Ele participou da vida e da formação de muitos sacerdotes como cura da Catedral Metropolitana Padre Gonçalo Vieira Eu passei ter um contato assim direto com Dom Alberto Valdêncio Ramos A partir da década de 70 era aluno do colégio São José em Castanhal e já pertencia ao grupo dos coroínas naquela época e também da cruzada eucarística da paróquia de São José em Castanhal e ele frequentava muito visitando o interior as paróquias do interior e Castanhal era um referencial um ponto de parada de descanso ali eles paravam para almoçar descansar e eu estava sempre ali pela paróquia Dom Alberto Ramos esteve presente mesmo sem perceber na vida de Padre Gonçalo e foi instrumento de Deus no trilhar dos seus caminhos dia 30 de janeiro fui crismado por Dom Alberto também em Castanhal e naquele mesmo ano eu entrei no seminário fui ordenado sacerdote também por Dom Alberto porque Dom Alberto me ordenou padre e ainda era diácono quando Dom Alberto me convidou para ser Sancheler da Cúria então trabalhei na Sancheleria da Cúria e como secretário dele e foi muito boa essa experiência depois nessa experiência como secretário no contato cotidiano com ele lá no nosso bispado despachando os documentos aquilo foi estreitando cada vez mais o nosso laço de amizade Dom Alberto Galdêncio Ramos esteve como bispos auxiliares Dom Milton Correia Pereira Dom Alano Maria Pena e Dom Tadeu Henrique Proche e como arcebispo coadjutor com direito a sucessão Dom Vicente Joaquim Zico que hoje é arcebispo emérito da arquidiocese de Belém Santo Padre João Paulo II por providência de Deus achou de me nomear arcebispo coadjutor de Dom Alberto em Belém fui ordenado pelo Papa mesmo em Roma e Dom Alberto foi daqui a Roma para participar da ordenação ficou hospedado na nossa casa da congregação e tive a oportunidade de ir ao quarto dele para conversar sobre Belém foi aí que comecei a conhecer Belém vim para Belém e fiquei nove anos como coadjutor com direito a sucessão mas coadjutor portanto Dom Alberto sempre o arcebispo de Belém Dom Alberto Ramos era um homem ativo que deixou muitas contribuições para a sociedade paraense foi membro da Academia Paraense de Letras do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e do Conselho Estadual de Cultura No dia 4 de julho de 1990 o sétimo arcebispo metropolitano de Belém renunciou ao governo pastoral da Arquidiocese com a saúde abalada internou-se no hospital da venerável Ordem Terceira onde veio a falecer no dia 26 de novembro de 1991 seu corpo foi velado na Basílica de Nazaré e no dia seguinte trasladado para a Catedral Metropolitana onde foi sepultado no lado direito do altar de Nossa Senhora das Graças um desejo seu E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição a próxima edição Legenda Adriana Zanotto